Não, mas sem zoeira, agora falando sério, hoje é um dia muito especial Depois de todo esse tempo aí, né, até de pandemia e tudo É o show Nossa senhora, vai rolar o show do meu pai E é isso aí, vai começar daqui a pouco Será que vai rolar uma surpresa ali, não sei Se eu vou acabar cantando com ele Mas, enfim, espero vocês, tomara que vocês aí que estão assistindo Tomara que vocês estejam lá no show Tô aqui, ô, que emoção Que show Que show, não é porque é meu pai não, hein Essa foi muito irada E ele tomeu, eu tomeu umas Tomeu umas doses aí, tá Tomeu umas doses, não tô tão normal não Mas tô muito feliz, tô muito grato Cantei com ele, fui irado Gente, vou parar de falar porque Penilou Ai meu Deus Enfim, é isso aí Ai que vergonha, duram bem Deus abençoe vocês e até já Gente, olha essa lua Não sei se dá pra pegar e pegar o celular Ó, e eu tô indo pro show agora No Espaço das Américas Depois de... Nossa Ah, essa lua de presente, meu Deus Tô... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.